A raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados, da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico. Deseja se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação da cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 e 2015, 2015 e 2017, deu-se de forma linear. Aqui é que está. Se isso deu de forma linear, significa que isso é uma função do primeiro grau, logo uma PA. Então já dá para a gente matar. Vamos lá? Aqui, isso daqui se deu de forma linear. O que você vai fazer quando dá de forma linear? 2014 aqui vai dar um percentual X. E como ele está bem no meio, ele é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, para chegar no X, galera, é só somar o 67 com 59 e dividir por 2. Acabou. É só fazer isso. Meu Deus! É um método MPP na veia, para você não errar. mais 59, isso daqui dá 126, somando, dividido por 2 dá 63%. Pronto. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola.